Opa, e aí? Voltamos da nossa saga, eu e o Jotaxi do WP, tentando zerar essa jossa de jogo, com regras incrivelmente específicas e que fazem qualquer jogador se estressar muito perdendo seus monstrinhos de bolsa. Voltamos da saga de Pokémon Ruby e Safira, desafio Nuzlocke. Fala galera no WhatsApp, aqui estamos amiguinhos. Deixando um recado que, para o vídeo ser mais curto, vou deixar mais a parte da gameplay, ok? É isso, vamos lá. Tô pouco me ferrando. Depois de enfrentar o líder de ginásio, o mesmo cara que salvamos o último vídeo, ele disse que precisa de ajuda porque o mesmo brilhante roubou as coisas dele com o Pokémon do véio. Então, nós, os protagonistas de 10 anos, precisamos salvar o Pico. Eu não, essa é a primeira vez que eu parei lá dentro. Tá, eu já vou ajudar o Ingoo. O Ingoo? Eu sou o patrão desse aqui pra mim, porque eu sou todo gostoso, maravilhoso, vai lá pra mim. Vou não. Pera que a gente perdeu a caverna também, né? A gente perdeu o bagulho da caverna não, né? Sim, a gente fez. Ah, fez? É que tu não mostrou o livro dele, não lembrava. Cara, eu... Eu tô zigue-zago poderoso. Aqui, é o velhinho do Ingoo. Eu tô zigue-zago ainda e poderá isso. É o Pico. É o Pico. Vai salvar meu Pico. Vai salvar meu Pico. Que rio. Meu Deus. Tá, eu não vou pro Smur. É isso aí. É... E aí? Vamos lá, Alice. Mata essa galera do WhatsApp. E aí, Homem Magma. Homem do Magma. Eu já tô no Homem do Magma, cara. Ele mandou um potinho na level 11. É que a galera é meio vilóis. É, meu filho. Vai bagulho pra mim. Pera aí, eu não lembro. Será que eu peguei o bagulho ali? Pera aí, velho. Pera aí, meu velho. Ele mandou um potinho na level 11. Ele é tão bom que ele é, né? Ó. É o level 11? É. Então, pera aí. Eu vou botar o Tor Keep. Não, eu vou deixar Alice na frente. Pra ela receber o XP também. Pera aí, meu filho. Se aproxime não. Pera aí, meu filho. Tá tomando seu cu. Eu não vou fugir. Você vai lutar? Mano, esse pico tá diferente ou é só porque eu tô vendo em alta resolução HD? Alta resolução HD 4K. Aí aqui tem o negócio das rochas. É isso aí. Pronto. Matei um hit. Que incrível. Que é bem fácil. Já que os caras gostam de usar potinho na fraco. Então, Alice olha o cara do desprezo. E após isso, o mesmo cara que pediu nossa ajuda nos leva para o lugar onde se encontra a autoridade do lugar, tá ligado? E depois de receber o prêmio incrivelmente maior do que o último, e eu pegar a Kunklawn, estávamos prontos para seguir o rumo a outra ilha com o véio do pico. Que também é um lugar que podemos capturar um outro pokémon. Eu tô aqui na rota que pode usar Kunk lá, que é a mina da Miracle Seed, e eu peguei uma Great Ball aqui. E um X-Attack, que eu nunca vou usar. Talvez eu use, na verdade. O filme é exagerado nesse nunca vou usar. Uau, mano. O Skarp faz Splash, mano. É muito forte, cara. Tem jeito. O que que foi? O cara é muito louco. É uma mágica fazendo Splash. Parece mais um Pato Donalds. Esse é o Pato Donalds. Ele gosta. Sim, esse é o Pato Donalds. Cavalo. Ninguém aqui vai me dar coisa, né? É, imagina. Ué, mas não tem um cara que dá vara? Eita, é. Tem aqui em baixo. Opa, homem. Aí a gente pode pegar alguma coisa. Que se Deus quiser, seja um Tentacum. Mas eu tenho Pokémon de água. Ah, verdade. Mas eu quero ver o que que vai vir. Porra. Tá vendo, Lucas? Fudendo nós, Lucas. Pô, mano. Eu já zerei com o Trico também. Bota o Pokémon na box, tá ligado? Eu já zerei com o Trico também. Não, a gente não pode usar, eu acho. Mas a gente pode capturar, não? A gente pode, mas vai ficar na box. Vai ficar na box? Mas foda-se. Eu tô aqui já. Tá, pegue logo o negócio. Eu vou usar. Tô tentando usar, né? Porque não tá aparecendo nada. Tô, irmão. Eu tô usando aqui. Mordeu. Mas fugiu. Ô fila da puta. Eu acho que nesse aqui você não pode ficar só esperando, né? Ah! Eu tenho que apertar na hora, aparentemente. Ai! Tô perdendo, pera aí. Eu vou tirar a velocidade, velho. Eu vou tirar a velocidade. Eu acho que dá para jogar assim. Porra, tá fugindo, velho. Consegui, consegui, consegui. Consegui. Tira a velocidade. Tira a velocidade que você consegue. Ah! Mote cá. Eu ainda consegui. Mesmo com velocidade. Uau. Tem mais de carro. O meu também. Eu não sei, eu não sei como é que eu não vou matar ele. Eu tô com medo de Alice dar crítico. Eu tô usando o Poison Sting. Isso que é o pior. Se ele ficar envenenado, fodeu. Não dê crítico. Matou? Eu não matei, não. Tu matou? Daqui a pouco ele morre do jeito que tá assim. Bora. Vamos, Magikarp. Você é um simples Magikarp. Por favor. Cara, eu capturei. Eu consegui. Vou usar a Grit Ball aqui. Tu vai usar uma Grit Ball? Dá para usar Pokébola. Eu não sei, mas eu não quero perder. E aí, conseguiu? Qual vai ser o nome do Magikarp? O nome do Magikarp? A minha é fêmea. A sua. Acho que o meu é macho. É, o meu é macho. Ah. A gente pode colocar um nome interessante. O pack, tipo, a gente só vai poder usar se o meu Magikarp morrer. Resumidamente aí. Não, eu já sei. Eu já sei. Já sei. Qual? E lábia. Maravilhoso, amigo. Maravilhoso. Achei bem fino. Pegamos um Pokémon novo. Magikarp. Que, por regra do Neslok, fica na box. Eu espero realmente nunca ter que usar esse bicho. Por uma incrível sorte do destino, conseguimos. Obrigado. Eu só quero pegar um bicho nessa coisa. Nossa. Não, se você envenenar, tu vai... Ah, não. Tu não pode me envenenar. Cara, eu acho que é uma boa a gente treinar pelo menos os bichos até o level 20. É exatamente isso que eu ia fazer. Só que a gente vai ter que capturar um bicho nesse caverna logo, né? Obviamente, né, cara? Eu espero que pra mim venha uma acurrita. Eu gosto de uma acurrita. Eu adoro ele. Eu amo. Eu quero uma máquina. Mas, se não me engano, pode vir Zubat. Geodude também, né? Zubat pra mim é inútil. Por quê? Resumo. Eu tenho um tipo venenoso na minha equipe. E o Dustalk já faz o papel de ser voador. Também. Porque ele tem guts. No caso, só de ataque, né? Porque esse bicho não voa com você. Não. Ele pode usar fly sim, se não me engano. Vem, meu filho. Já chegou no coisa? Tô aqui já. Só vou curar o bicho. Vamos ver o que vem. Uma acurrita, uma acurrita. Zubat. Zubat. Abra. Abra? Que isso, cara? Vou até salvar. Não, peraí. Aí você... Seja o que Deus quiser, meu Deus. Tu achou um Abra, mano? Peraí. Aí você apelou assim a situação. Capturou o Abra de primeira? Sim. Capturemos o Batman. O que é esse, mano? Que maravilhoso! Era exatamente você que eu tava querendo, mano! Nossa! Minde, papai! Minde! Eu não queria um Abra, mas não vou reclamar. Ele é maravilhoso! Vim também pra esse ginásio e vai ser maravilhoso! Sim! Mano, qual vai ser o nome dessas lendas aqui? Eu não sei. Pes... Nossa! Qual vai ser o nome desse homem maravilhoso? Por causa do meu homem. Então é fêmea ou é macho? É macho. Ah, e o meu é fêmea? Maravilhoso! Então qual vai ser o nome disso aí? Cara, tem que ser um nome maravilhoso pros dois, tá ligado? Jesus! Mas a primeira coisa que você pensou... Jesus! Um nome maravilhoso! Cara, tem que ser alguém onipotente, onipresença, maravilhoso... Pode, Jesus! Infelizmente é que tu vai ser fêmea, viu? Mas... Não é minha escolha! Pera, tu já colocou o nome? Já! Ah, mano! Calma! Nem disse que tenha concordado! Agora vai ser Jesus mesmo! Agora vai ser Jesus! Mano, o meu Jesus é cego! Um zubat e uma Abra, que são Bravo e Travessa, respectivamente! Eita! Que ironia, apareceu pra mim também! É um Makuhita macho de nível 9? Mano, é nível 8! Que tristeza! Ah, mano! Mano! Isso aqui... Não! O Makuhita usou um Sangiatek e o Torquipe errou duas vezes! Isso prova que o Torquipe é cego! Ele errou três vezes! Ele errou três vezes, meu irmão! Três vezes... E durante esses treinos sofridos... Já que o Zubat e a Abra não tinham ataques muito bons... Decentes... Decidimos ir até o Steven... Para depois de pegar a TM... E os dar o XP-Shark! Com o T-Shark! Adeus! Tá aqui agora, eu posso brincar! Com o T-Shark, né? Vai brincar junto, vai! Não! Aperta aí Run sem querer! Ah, se foda também! Olá Steven! Steven Universo! Atra chegou no Steven! Calma aí! Calma com a Pedra! Calma com a Pedra! Ele deu um TM aqui. Ele dá Steel Wing, né? O ED tá aqui também. Ele voltou. Você quer jogar com ele? O Steven, ele dá uma HM boa, mano, pro teu Zubat. É, eu tô ligado. Ele deu Steel Wing, mano. Vai ser bom. Mano, oi. Eu faço um jogo, eu faço um jogo. Eu faço um jogo, eu faço um jogo. Eu vou salvar um evento desse jogo. Ah, o Abra é mais rápido que Jesus. Eu vou salvar o torneio depois desse jogo. Certo. MaWile! Caramba, eu vou ter um bicho errado, meu Deus! Eu achei MaWile, cara. Ah, mas como é? Tu vai fazer o que com a MaWile? Nada. Eu só achei ela, tá ligado? Só isso que eu quis comentar. Não, sabe o melhor de tudo, Luca? É que eu que fiquei com o Sableye. Ou se for com a MaWile... Uma MaWile. Exatamente. Só que nem onde nós dois pegou os dois bichos. Mano, tá horrível essa batalha aqui. Olha, entre um Sableye e uma MaWile... E um Abra, eu prefiro o Abra. Tô com medo desse bicho me matar. Primeiro, o Abra tem como evoluir. Sim. E os estados... Vai melhorar, obviamente. Mano, tua equipe tá quase indo de Vasco. Pera aí. Eu vou voltar lá pra cidade, mano. Eu vou falar com o véio. Ah, vá lá. Vou pegar o... Tá despichando. Não, é bom você pegar também. Eu vou pegar. Não se preocupe, não. Pô, meu irmão. Ei, ei, ei. Sacanagem isso aí, meu irmão. A gente é da mesma espécie. Deixa em paz, ué. Pô, deixa em paz. O cara tá dando um de dano. Deixa em paz. Deixa em paz, boy. Quero não me der. Esse cara tá desbancado. Deixa em paz. Não, mano. O Zubat aqui usando Lit Life no meu outro. Que tava dando um de dano. Meu Deus. Desapareça desse mundo. Meu Deus, meu senhor. Meu Zubat aprendeu Astonish. Olha que coisa legal. Você aprendeu Astonish? Que bosta, hein? Né? Coisa boa. O bom é que até o level 20 esse Zubat vai evoluir. Isso já é maravilhoso. Não, mas ele evolui pra felicidade, lembra não? Não. Ué, não. Ele evolui pra combate de felicidade. Ele evolui pra... Os times estavam muito bons. Muito fortes. Principalmente porque Jesus, do JX, evoluiu no meio do treino. Estávamos prontos para solar nosso ginásio lutador. Que meında chegar de lá. Jacolo pode escolher a chiarau? A cor na amigaache desse Zubat criaram slipatrizagem faz parte de uma con идеia. O nome que соответственно se chama a chamar na igreja do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo do vídeo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL